Isso é Mari Fernandes Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não falto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Alô Pedro Feitosa Alô doutora Stephanie Alô Jorge Doutora Amanda Baby Alada Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Te tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando a boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando a boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Toda vida eu falo que não vou Mas eu sempre vou Ai bebê Mário Fernandes pra lascar o coração Alô palco da música Mário Fernandes Alô baguilha de Cedês Avisa que eu passei na frente de novo Eu te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar Olha que tá pedindo replay Tu se afogou no chá Uma hora dessa tá ligando pra curar Doidinho pra quebrar sua promessa Não tem juramento do dedinho que resista A uma sentada dessa Eu te avisei pra não brincar Escuta, escuta Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei Foi um tal de vucu-vucu, tá maluco, quer replay Ai papai, macetei Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, eu macetei E foi um tal de vucu-vucu, tá maluco, quer replay Ai papai, eu macetei Eu te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha que tá pedindo replay Tu se afogou no chá Uma hora dessa tá ligando pra curar Doidinho pra quebrar sua promessa Não tem juramento do dedinho que resista A uma sentada dessa Eu te avisei pra não brincar Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei Foi um tal de vucu-vucu, tá maluco, quer replay Ai papai, macetei Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei Foi um tal de vucu-vucu, tá maluco, quer replay Ai papai, eu macetei Uma sentada Alô palco da música Alô replay musicais Balança, 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 baby Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Eu fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que eu faço com os planos Dos próximos anos Eu juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Alô Tuto Cedês Alô atlil e gravações Elite Cedês Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Eu fui mais um nas suas mãos Eu fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Eu fui mais um nas suas mãos Eu fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que eu faço com os planos Dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você Se eu fosse você Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado E não te magoar em mim Eu cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Não vacilaria tanto Não seria como você Se eu fosse você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Eu nunca me enganaria Eu juro que cuidaria Seria mais homem Eu nem sei que você Isso é Mari Fernandes Vá que ele te cedesse Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você Se eu fosse você Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado E não te magoado, enfim Eu cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia te perder Não vacilaria tanto Não seria como você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Nunca me enganaria Eu juro que cuidaria Seria mais homem que você Alô, Raíssa Acertou, viu, Raíssa? Veja lá Isso é Mari Fernandes Olha quem apareceu agora Depois que a revoada não virou Aí minha cama virou E o meu celular virou Aí eu me tremo todinha Quando ele me liga Mal intencionado Querendo prazer E eu não sou certinha Gosto da baguncinha Ele diz, tô chegando Eu digo bem, bebê Eu gosto é dos cachorro Eu gosto é dos pilantra Quanto menos presta Mas é bom de cama Eu gosto é dos cachorro Eu gosto, eu gosto é dos pilantra Quanto menos presta Mas é bom de cama Quando o boy é vagabundo É que a gente gosta mais Quando o boy é vagabundo É que a gente gosta mais Ele diz, cd, 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 cd Alô, Pedro, peitosa Balança, balança, bala Chama no verão O nome da música é baguncinha, hein? Ai, bebê Olha quem apareceu agora Depois que a revoada não brinco Aí minha cama virou rota E o meu celular vibrou Aí eu me tremo todinha Quando ele me liga Mal intencionado Querendo prazer E eu não sou certinha Gosto da baguncinha Ele diz, tô chegando Eu digo bem, bebê Eu gosto é dos cachorro Eu gosto é dos pilantra Quanto menos presta Mas é bom de cama Eu gosto é dos cachorro Eu amo é os pilantra Quanto menos presta Mas é bom de cama Ai, 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 ai Quando o boy é vagabundo É que a gente gosta mais Ai, 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 ai Quando o boy é vagabundo É que a gente gosta mais Ele diz, é Deus Isso é Maria Fernandes Isso é Maria Fernandes Alô, vídeos musicais Tá falando mal de mim Não me quer nem pintada de ouro Quando tu sai pra balada Que posta essas suas farras Fica se passando por mentiroso E o povo pensando Que tu tá beijando Bebendo e me superando Da nada Nascer e sonhar sem o que tu faz de madrugada Porque tu não conta Que tu não resisti Quando eu beijo seu pescoço Pedindo botar de novo Fazendo contigo aqueles fetiches Porque tu não conta Que tu não resisti Quando eu beijo seu pescoço Pedindo botar de novo Fazendo contigo aqueles fetiches Daniel Duarte Enderson Duarte Seu Ramiro do beat Ai, bebê Mário Fernandes Pra lascar o coração Alô, doutora Amanda Alô, doutor Baby Alô, baby Alô, Carlos Aristides Tá falando mal de mim Não me quer nem pintada de ouro Quando tu sai pra balada Que posta essas suas fábricas Se passando por mentiroso E o povo pensando Que tu tá beijando Bebendo e me superando Da nada Nascer e sonhar sem o que tu faz de madrugada Porque tu não conta Que tu não resisti Quando eu beijo seu pescoço Pedindo botar de novo Fazendo contigo aqueles fetiches Porque tu não conta Que tu não resisti Agora eu beijo seu pescoço Pedindo botar de novo Fazendo contigo aqueles fetiches Isso é Mário Fernandes Pra lascar o coração Isso é Mário Fernandes Ei, sem achar certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando Que ultimamente só tá vacilando Vem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito Ei, sem achar certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito É pra lascar o coração Cada ausência tem espaço Cada briga, um gatilho, muito dedo apontado Um casal de inimigos O que tinha clima agora é mó colmão Hoje é mais tensão do que tesão Quando saio eu te amo Quando saio eu te amo é por obrigação Eu tô terminando mesmo que faça falta Me viro pra esquecer mas de hoje não passa Anel sapato e amor se aperta demais Tá na pessoa errada Eu tô terminando mesmo que faça falta Me viro pra esquecer mas de hoje não passa Anel sapato e amor se aperta demais Tá na pessoa errada Tá na pessoa errada Alô Lucas Braga Alô Clips Vídeo Alô Vídeos Musicais Um beijo da Mari Cada ausência com espaço Cada briga, um gatilho, muito dedo apontado Pra um casal de inimigos O que tinha clima agora é mó colmão Hoje é mais tensão do que tesão Quando saio eu te amo é por obrigação Eu tô terminando mesmo que faça falta Me viro pra esquecer mas de hoje não passa Anel sapato e amor se aperta demais Tá na pessoa errada Eu tô terminando mesmo que faça falta Me viro pra esquecer mas de hoje não passa Anel sapato e amor se aperta demais Tá na pessoa errada Eu tô terminando mesmo que faça falta Me viro pra esquecer mas de hoje não passa Anel sapato e amor se aperta demais Tá na pessoa errada Tá na pessoa errada Pedro Feitosa Alô Paulina Mari Fernandes Mari Fernandes Não aguento mais olhar pra essa cama Não aguento mais dormir sozinha nela Ela tá sendo nova, tô anunciando nas redes sociais Tá no vídeo e no estádio do Insta, vai pagar quem dá mais Não tem defeito nenhum nessa cama É que depois que ele foi embora dessa desgrama Não serve mais pra mim Quer fazer negócio comigo na cama 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 Anel sapato e amor se aperta demais Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais dormir sozinha nela Ela tá sendo nova, tô anunciando nas redes sociais Tá no vídeo e no estádio do Insta, vai pagar quem dá mais Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Se quiser fazer negócio comigo na cama Se quiser fazer negócio comigo na cama Vai ver Vai ver Vai ver Vai ver Um dia você vai ver Um dia você vai saber Vai entender Vai entender Te amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinha Vai, mas não esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai ligar Chora, não vai me procurar aqui Pedido pra tocar Alô, tá, Neuropixpete Alô, Pira Chora, piseiro, bebê Alô, bichinho, meu assessor Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que ama mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Não deu valor Um dia você vai te arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer Eu nunca mais quero te ver Tente entender Que dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinha Vai, mas não esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando, vai me procurar Aqui, pedindo pra voltar Um dia você ainda vai me procurar, meu E quando você me procurar Já vai ser tarde demais Chama ele de CD É pra tocar no Paraná Mari Fernandes Se sair por essa porta Você pode anotar Sozinha você me deixa Sozinha não vou ficar Se sair por essa porta Você pode anotar Sozinha você me deixa Sozinha não vou ficar Eu vou pro rolê Bota pra Dora Lá eu vou beber Mari vai cantar Vários bebezinhos pra poder me consolar Vários bebezinhos pra poder me consolar Bebe, bebe já Bebe, bebe já Vários bebezinhos pra poder me consolar Vários bebezinhos pra poder me consolar Vários bebezinhos pra poder Cê sabe que eu não vou dormir carente Meu porra, alguém vai ter que apagar Daqui pra trás agora é só pra frente Vai doer o meu porra, alguém vai te superar Vários bebezinhos pra poder me consolar Vários bebezinhos pra poder me consolar Bebe, bebe já Bebe, bebe já Vários bebezinhos pra poder me consolar Vários bebezinhos pra poder me consolar Alô Pedro, feitosa, balança, balança Empurra mais, fugir do cavaco Se sair por essa porta você pode anotar Sozinha cê me deixa, sozinha não vou ficar Se sair por essa porta você pode anotar Sozinho tu deixa o Lucas, sozinho não vai ficar Eu vou pro rolê, bota pra adorar Lá eu vou beber, o Lucas Braga tá lá Vários bebezinhos pra poder me consalar Vários bebezinhos pra poder me consalar Bebe, bebe já, bebe, bebe já Vários bebezinhos pra poder me consalar Bebe, bebe já, bebe, bebe já Vários bebezinhos pra poder Cê sabe que eu não vou dormir carente Meu fogo alguém vai ter que apagar Daqui pra trás agora é só pra frente Mas o MDF supera Vários bebezinhos pra poder me consalar Vários bebezinhos pra poder me consalar Bebe, bebe já, bebe, bebe já Vários bebezinhos pra poder me consalar Bebe, bebe, bebe já, bebe, bebe já Vários bebezinhos pra poder É processo da Mari do Xangavião Elite, Elite, C2, bota a pressão M.I.A. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.